O MMTV vai agora para a região centro-oeste para mostrar o quanto os criadores do cavalo manga larga marchador estão estimulados. Mais um Aras realiza sua primeira Copa de Marcha. Foi o Aras Santa Vitória em Goiás. O evento reuniu mais de 100 animais com nada menos do que 21 categorias. Nada mal, né? O marchador garante o brilho da festa. A repórter Manuela Drummond foi ver de perto. Organizar uma Copa de Marcha faz parte de um trabalho de expansão da raça. Dessa forma, o acesso ao marchador é para todos. E a família Santa Vitória abriu as porteiras do Aras para receber a família do manga larga marchador. E pela primeira vez realiza uma Copa de Marcha, não é mesmo, Adão? Exatamente, Manuela. Para nós está sendo um motivo de grande satisfação por ser a primeira Copa e por estar recebendo criadores aqui. Quase que todos criadores de Goiás, Brasília. Estamos podendo fazer essa interação novamente, essa união aqui de Brasília com Goiás. E podendo ver uma quantidade enorme de criadores novos que eu acho que vocês estão presenciando aqui. Criadores que estão aí com um, dois cavalos. Então eu acho isso muito importante, porque eu acho que o centro-oeste é uma fronteira importante para o manga larga marchador. Vieram famílias, vieram criadores e vieram usuários do cavalo, que é o foco de todo criador de cavalo e todo apaixonado pelo manga larga marchador. Reunir na primeira Copa do Aras 118 animais deixa qualquer criador satisfeito. 72 de marcha batida e 46 de marcha picada. Ao todo, 21 campeonatos julgados pelo árbitro Márcio Leite. A Copa de Marcha é um evento que dá oportunidade. O criador vem num dia, participa num dia, não onera muito como é uma exposição. Então a gente tem acompanhado esse crescimento na região aqui do centro-oeste do país. E a cada ano melhorando, além do nível, o número de animais e o número de criadores. Isso que é o mais importante. Júnior e Fleudes vieram aprender mais sobre o marchador, antes de adquirir o primeiro animal. Um leigo que olha, tudo parece igual. Mas quando você vê duas pessoas experientes falando, você vê a diferença e você vai aprendendo. Então a gente vem para participar e aprender. A gente vai conversando, pegando experiência. Apesar de eu ser novo, mas sou bem curioso. Gosto de perguntar, não tenho vergonha de perguntar. E assim a gente vai aprendendo, de pouquinho em pouquinho. Vizinhos do Aras, pai e filha, são novos criadores. E escolheram a marcha picada como andamento da tropa. Motivados, já tiveram um gostinho de participar de uma exposição nacional. Para nós é muito importante a gente prestigiar a primeira ação da região. Eu quero até parabenizar o Adão por essa belíssima prova que está fazendo. E nós estamos aqui também na região nossa, que o Mangalarga Marchador, na Paixa Picada, vem crescendo muito. E nós estamos aqui para prestigiar. O evento atraiu muita gente. Crianças e mulheres marcaram presença na Copa. Somando-se o número de associados do estado de Goiás e do Distrito Federal, são 274 criadores de Mangalarga Marchador, com um plantel formado por 8.130 animais. Um número expressivo para a raça. Associados na Nacional, há uns 4 anos atrás, mais ou menos 50 associados. Hoje nós estamos com quase 300 lá. A gente tinha 10 associados aqui, hoje nós estamos com quase 100 associados no nosso núcleo. Então a propensão é crescer cada vez mais, com o incentivo da marcha picada, da marcha batida, trazendo novos criadores, abrindo mais provas, mais eventos e mais cursos também que a BCCM fornece para a gente. Eu quando comecei a criar cavalo, eu aprendi uma máxima que dizia o seguinte, criar cavalo Mangalarga Marchador é criar amigos. Então isso aqui tem que ser mantido. A gente vê aqui um movimento muito grande, a presença de vários criadores, com uma integração muito importante entre o núcleo de Goiás e o núcleo de Brasília. E tem dado resultado, a gente está feliz com esse resultado. O criador Marcelo Araújo estreou com sucesso o animal Gangster Jota Paiva. Foi o campeão da categoria Cavalo Júnior de Marcha Batida. Foi um embrião comprado há uns 4 anos atrás, então a gente está muito satisfeito. Ele é o filho do diamante na charada LJ. É um cavalo que a gente acredita muito, então ficamos muito satisfeitos. Acho que foi uma estreia boa e esperamos que ele tenha uma campanha vitoriosa aí nas pistas. Estamos muito satisfeitos. Pais, filhos e esposas fizeram questão de acompanhar os animais na pista. E quando conquistam o campeonato, então, entra todo mundo. No de cavalo jovem, a família Guerra veio receber o prêmio de campeão do animal Regente Recanto da Mata. É um prazer sempre participar com essa interação Brasília-Goiânia. Tivemos a sorte de fazer um bom trabalho com o Regente. E estamos aí, contemplando a grande festa aqui do Aras Santa Vitória aqui no Goiás. E o filho está sempre presente, está ali orgulhoso também de receber o troféu? Sempre. Nossa, é um orgulho pra gente. Trabalhamos muito em casa, né? Família principalmente, eu, meu pai, meu outro irmão também. E é um orgulho pra gente chegar na primeira Copa do Aras Santa Vitória já como campeão. Muito bom. Neste de picada, o cavalo Enzo do Campo Formoso foi o destaque. Queijão, como é conhecido, fez uma bela apresentação do animal. E nos comentários, mostrou que mesmo sem as rédeas, o cavalo tem a marcha realmente natural. E para receber o troféu de campeão, lá estava a família. Esse cavalo é especial por quê? Esse cavalo é especial porque ele está comigo já, está fazendo dois anos. E é um cavalo que a gente tem muito carinho pela docilidade. A docilidade é a marca registrada. Ele é o cavalo que a minha filha anda também, minha esposa anda, minha outra filha anda. Ele é um cavalo da família inteira andar. Prova disso é a família toda aqui reunida, não é isso mesmo? A Manu está aí montada nele. Você tem um carinho especial por ele, Manu? Tenho. Por quê? Porque ele é o cavalo e eu. Depois de um entardecer lindo de encantar quem estava presente, veio a noite e a Copa se estendeu. Era hora das mulheres entrarem na pista para a disputa do colar de ouro. Filhas, esposas e criadoras. Mulheres que fazem questão de mostrar que acompanham a raça. Patrícia de Sepúlveda foi a campeã. Estou feliz demais. Parabéns ao núcleo, parabéns para os criadores de Mangalaga Marchador. Sejam eles, baixa batida, marcha picada. Um evento realmente digno de só elogios. Terminada a Copa, o momento mais esperado. Conhecer os primeiros campeões da Copa do Ar a Santa Vitória. E foram eles. Na marcha picada, a atriz do Engenho Velho foi a campeã das campeãs de marcha e diva de Adorim foi a reservada. E o cavalo da Manu, Enzo do Campo Formoso, campeão dos campeões de marcha. Dendê da Bahia Cor, o reservado. Na marcha batida, a égua arquiteta da República foi a campeã das campeãs de marcha. E Évora da Santa Vitória, a reservada. Elf do futuro foi o campeão dos campeões de marcha. E Zap da Santa Vitória, o reservado campeão dos campeões de marcha. Parabéns a toda a família do Ar a Santa Vitória pela dedicação em fomentar o Mangalarga Marchador. Parabéns a toda a família do Ar a Santa Vitória.